Ok, minha Paraíba, meu Brasil, aqui mais uma vez, como o Maestro Du, fazendo esse vídeo pra você se alimentar das grandezas de Deus. E esse você já conhece. Perdi o sono, me traz um algo escrito que eu quero ler. Perdi o sono, me traz um algo escrito que me dê prazer. Naquele livro estava escrito assim, que alguém mudou a minha sorte. E agora esse alguém tá condenado à morte. Esse homem é Mardokeu, ele é um servo de Deus. Perseguido por amante, e só quer ver o seu fim. Mas quem faz algo para o rei, nunca fica sem recompensa. Mesmo que ele esteja assim, alguém querendo ver seu fim. Deus muda a sentença. Quem está no agrado do rei, não fica muito tempo na porta. O rei já leu sobre você, está enviando resposta. Quem te viu com um olhar de desprezo, vai te ver com as vestes reais. Pra saber que só teu Deus é Deus. Pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte, ele faz. E o rei mandou chamar a mão, e a ele perguntou. O que faço com um homem, que tanto me agradou? A mão disse assim, veste as vestes reais. Anda nas ruas em estradas. E alguém gritando assim, esse é de quem o rei se agrada. A mão lhe respondeu, pensando este homem sou eu. Mas o rei lhe disse assim, tudo o que disseste a mim faz com a doquei. O rei já leu sobre você, está enviando resposta. Quem te viu com um olhar de desprezo, vai te ver com as vestes reais. Pra saber que só teu Deus é Deus. Pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte, ele faz. Quem está no agrado do rei, não fica muito tempo na porta. O rei já leu sobre você, está enviando resposta. Quem te viu com um olhar de desprezo, vai te ver com as vestes reais. Pra saber que só teu Deus é Deus. Pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte, ele faz. Ele é grande, ele é forte, ele faz. Ele é grande, ele é forte, ele faz. Ele faz, meu Deus, oh Deus, vai na minha vida.